Então a receita de hoje gente é A jaca já está picada, também tem farinha de trigo, leite, eu vou usar o leite em pó, o mais barato que eu achei E vou bater com água, é isso aí, farinha de trigo, cebola, gente olha o que eu vou colocar Hora pro Nobis, eu quero aprender, e vocês? Hora pro Nobis, tem 24% de proteína, é a plantinha de Deus que tem mais proteína Que se chama carne de pobre na nossa maravilhosa Minas Gerais Abraço pra todos os mineiros, abraço pra Dona Sônia de Queimados Abraço pra Moisés, um beijo Moisés, Deus te abençoe Dona Sônia, sua mãezinha, estamos orando por ela Ora, ai por nós, ora por Nobis Duas xícaras de farinha de trigo, uma colher e meia de fermento, salsinha, cebolinha Fala aí Elizabeth, da Silene, Wilson, Walter, um beijo pra vocês Olha aí meus amigos, meus colegas, olha aí gente Já estamos tirando o excesso de líquido da jaca com cenoura e cebola Cebola ralada pra bater aqui no liquidificador Olha o fermento, olha a farinha de trigo Duas xícaras, se eu achar que eu devo botar mais um pouquinho eu boto, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês O meu advogado é o meu senhor, olha aí Que beleza gente, que delícia Ó, panela velha que faz comida boa hein Já fritei o alho, agora a gente vai colocar a jaca nesse alho temperado Com sal do Himalaia, que eu gosto de usar sal rosa O azeite temperado, já botei azeitona, tá? Também, agora vou botar o cheiro verde por último Gente, eu quero dar um recado pra vocês Nunca beba a água que está no milho, no palmito e na ervilha Eu reservei algumas azeitonas pra enfeitar a torta por cima Outra dica, não sobra esse talinho do hora pro nobis Pode cozinhar também, não tem problema Não tem esse talo da salsa? Vocês podem fazer um chá pra abaixar a pressão E se vocês tem taquicardia, pode fazer um chazinho com esse talinho que sobrar Ou pode cozinhar também, ou pode bater também Nós estamos com o preparo aqui ó, pra bater no liquidificador Botei um pouco de salsa e cebola também Cebola e cebolinha Leite Agora o fermento e a farinha de trigo é colocada por último Não pode colocar agora Já joguei toda a água fora e lavei o palmito, lavei tudo Pra acrescentar na nossa linda receita Vamos continuar com a receita aqui né gente, ó Por último vamos colocar o azeite, óleo, manteiga ou cleibon O que vocês tiverem que for oleoso Vocês vão botar por último o óleo de milho Qualquer coisa que vocês tiverem oleoso Farinha de trigo Fermento Paulo Vitor tá instalando o ovo pra testar, pra ver se tá podre ou não Não tá podre, não te tá estragado Aí Paulo Vitor, tá aprendendo hein Ele quer aprender gente, e vocês querem? Dona Vera, é a senhora daqueles perto de casa que eu tô falando hein Aí mais um ovo bom, Paulo Vitor que tá fazendo Dona Vera Essa maravilhosa receita Olha gente, tá muito lindo o nosso molho de jaca verde Mas tem que ser verde mesmo Já batemos o líquido Já coloquei ó, a hora pro Nobis pra ficar verdinha a massa 24% de proteínas A dica é boa gente Saúde, saúde, saúde Ó, já coloquei o fermento Vou bater agora, o fermento é o último Untado a forma Então agora é só festa hein Olha, gente que coisa linda Já estou começando a colocar o recheio O restante da massa eu vou colocar em cima com queijo ralado Vou fazer uma coisa bonita, uma decoração Com palmito, azeitonas Estou botando o molho aqui na nossa torta Agora eu vou colocar a torta no forno